José Castelo Branco está separado de Betty Grafstein, mas ainda continua casado com a joalheira e estará a fazer tudo o que pode para ter acesso a algum património do casal, nomeadamente muito dinheiro, que diz ter num cofre que está no Palacete de Sintra, que foi alugado ao polémico Pedro Pico. Ponto número 1. O que é que nós tínhamos combinado desde o início? Acha que eu na P asterisco 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 da vida lhe ia entregar a minha casa com cofres, com tudo. A casa que eu habitei durante 27 anos. E tenho aí dinheiro, tenho aí muito dinheiro, diz Castelo Branco num áudio reproduzido no E Noite das Estrelas, da CMTV, em que conversa com Pedro Pico. Além do muito dinheiro, existem ainda vários quadros valiosos no Palacete e noutros lugares, que o Marchand pode usar para transformar em dinheiro. Alguns quadros estarão na casa do filho Guilherme, de acordo com o que tem sido relatado. Maia diz que o acesso a este cofre em Sintra apenas pode feito por Betty e José, já que ambos são os únicos que conhecem o código. O que é natural é que José Castelo Branco diz que tem lá muito dinheiro, disse a apresentadora. Contudo, Betty poderá já ter dito ao filho Roger o código e o valor que se encontra no cofre. Recorde-se que Roger Basile está a fazer tudo para que o divórcio aconteça o mais rápido possível e quer que José Castelo Branco tenha o acesso ao mínimo possível, conforme já referiu um dos seus advogados em Portugal.